Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um docinho que a gente chama de lolita e ele sempre tem nas festas Eu tô com muita vontade hoje de comer ele e eu vou fazer e vou levar vocês comigo pra vocês verem como eu faço Espero muito que vocês gostem, ele é muito fácil e é muito saboroso, vamos lá conferir Então gente, aí eu tenho 300 gramas de farinha de trigo, eu coloquei aí 70 gramas de açúcar refinado E tô dando uma misturadinha e agora eu vou colocar 5 colheres de sopa bem cheia de manteiga ou margarina E vou começar dando uma misturadinha assim com a espátula mesmo, mas depois eu já entro com a mão mesmo E vou delicadamente incorporando tudo né, pra que tudo isso aí vire uma massa que não grude mais nas mãos Aí vocês vão ver o ponto Depois que ela ficou assim, a gente já vai pra montagem A montagem eu pego assim aleatoriamente mesmo no olhômetro um pedacinho da massa Dou uma enroladinha, abro a massa e coloco goiabada dentro E fecho a massa do formato que eu quero, do tamanho que eu quero Vocês podem fazer o tamanho, o formato que vocês quiserem E aí já levo pra forma, a forma não precisa tá untada nem farinhada Porque esse biscoitinho né, esse doce já é muito amanteigado Então ele não precisa que a forma seja untada E aí a gente vai fazendo com toda a massa até terminar E aí a gente leva pra o forno pré-aquecido a 180 graus Aí meu forno já tava pré-aquecendo gente E ficaram assim, agora vamos levar pro forno Gente, um detalhe muito importante é que a gente não pode deixar dourar por cima Dourou embaixo, pode tirar do forno Porque senão depois ele não fica derretendo na boca, tá certo? Então aí ó, aí quando já esfriou já tô passando no açúcar refinado E colocando em outra travessinha né, pra depois a gente só aproveitar bastante Gente, eles ficaram assim, ficaram uma delícia É tipo assim, um biscoitinho amanteigado que derrete na boca Ele realmente derrete e a goiabada fica dentro Uma delícia, espero muito que vocês gostem Não esqueçam de clicar em gostei, de se inscrever no canal E depois me contem hein E agora vamos aproveitar Beijos, tchau!